11 horas 7 minutos um ótimo dia pra você que tá aí do outro lado acompanhando a gente em mais uma edição do agora o programa da sua comunidade você escutou esse barulho aí rapaz hoje o pessoal o que foi isso eu não sei alguém comemorando a vida demais o gesiel o gesiel está sensacional o ricardinho meu amigo ricardinho 21 dias depois da sua ausência de férias o gesiel encontrou a pasta de efeitos só hoje só hoje que ele achou olha isso é que importa onde a massinha pode amarar um ótimo dia pra você que tá aí do outro lado hoje com um programa cheio de efeitos especiais graças ao gesiel que procurou 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 e enfim encontrou a pasta que o ricardinho deixou muito bem escondida para poder dificultar nem tava nem tava na cara ele que não percebeu um ótimo dia pra você que tem do outro lado estamos começando mais um programa da comunidade que eu quero mandar um beijo hoje aniversário do meu querido quando você fala quero mandar um beijo para que eu tô esperando hoje mas eu espero não não mas a minha então mesmo você pode mandar beijo pra quem quiser lógico então segura aqui que eu vou mandar um beijo no peixinho coração explode para o marcio faz barreto que tá fazendo aniversário hoje o nosso colega que sempre a gente se encontra na externa uma beleza em uns 40 e quantos 45 mas ele tá aí depois vai pegar brincadeira brincadeira um grande beijo marcinho parabéns feliz aniversário muitos anos de vida se deus quiser essa senhora permitir vai continuar aí não já não tá bom já me dá volta tem algum beijo mandar não de sempre um beijo que tá bom um beijo não não já tu beija ele direto ele fica apaixonado porque dá problema com a mulher não hoje é beijo peixinho fraterno quinta-feira 21 de janeiro de 2016 esse é o nosso agora impresso de hoje edição de número 1311 né pouca coisa não minha gente é muita tá aqui o nosso agora impresso de hoje trazendo notícias de última hora e principalmente se destaque na primeira página destaque triste menina de 12 anos é suspeita de matar bebê durante o próprio parto pra começar já é triste se noticiar que uma menina de 12 anos estava grávida e ainda assim acho que no ato de desespero porque é uma criança porque não entende o que é que significa ter um filho conceber dar à luz acabou aí sendo suspeita desse crime brutal é destaque do agora impresso e você que tem outro lado pode adquirir o seu agora impresso em mais de mil pontos de vendas espalhados por toda a cidade nos terminais na padaria nos sinais você vai ficar muito bem informado por 50 centavos apenas amaral vamos aos destaques de hoje do programa da comunidade são 11 horas e 10 minutos a gente começa falando de trânsito acidente nave na rodovia carlos braga que liga a m070 a sede do município de iranduba causou uma morte o carro bateu de frente em um ônibus as imagens mostram a gravidade do acidente que assustou a população e pressou mobilizar uma força e tanto para retirar as vítimas das ferragens isso é um problema sério na carlos braga ninguém respeita limite de velocidade é uma rodovia que tem muitas curvas áreas onde a ultrapassagem é proibida e foi exatamente em uma dessas áreas que o acidente aconteceu e ainda falando de acidente de trânsito amara a polícia divulga hoje vídeos para identificar o homem que teria matado o pastor fábio júlio costa dos santos depois de uma briga no trânsito no último dia 13 de janeiro esse aqui é o pastor que morreu a tiros e a polícia ainda não conseguiu identificar quem foi o autor foi também por causa de uma discussão no trânsito que o biólogo elias acabou morto lá no parque 10 na zona centro-sul da capital a gente traz as imagens de um protesto feito ontem em homenagem ao rodrigo elias o biólogo morto e também cobrando justiça nós vamos mostrar todos os detalhes nesta edição do agora e amaral a gente traz notícias também de parintins onde tadeu de souza traz resultados de investigações de uma quadrilha que roubava motos e também vai trazer informações amaral sobre uma morte na cidade a sua participação ao vivo pelos telefones a sua sugestão de reportagem pelo nosso número do whatsapp é a comunidade que se liga com a gente na capital e no interior o agora desta quinta-feira já começou